A sua vida, a sua imagem aqui, perder rio flores, a sua vida, a sua imagem aqui. A sua vida, a sua vida, a sua imagem aqui. A sua vida, a sua vida, a sua imagem aqui. Essa campanha aqui serve como alerta para as mulheres. Nós vamos acompanhar também o cumprimento de 17 mandados de prisão no município, na área de atuação do 18º Batalhão e também da 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil sobre pensão alimentícia. Dentre vários que foram expedidos pela juíza titular da cidade de Presidente Dutra, 17 deles foi cumprido por parte da Delegacia Regional de Polícia Civil que tem à frente o delegado César Ferro. Nós vamos falar também sobre o dia do servidor público. Hoje é um dia muito importante para essa classe que tem, acima de tudo, prestado um serviço de excelência em todo e qualquer lugar que exista. Inclusive, nós vamos acompanhar as homenagens que foram feitas pelo Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Dutra, São Domingos, de toda essa região, como também as homenagens feitas pelas prefeituras. Além, claro, do que há de melhor de notícia e informação, nós ficamos com vocês até as 19h. Não saia daí, não troca de canal, que aqui é o que tem de melhor. Boa noite novamente, eu sou o Daniel Azevedo e quero fazer um convite especial para você nos seguir através das redes sociais. A gente sabe o papel e a importância da rede social em pleno século XXI no meio tecnológico, que é justamente aproximar quem está mais longe. E você que está mais longe, eu tenho uma dica muito especial para você.